Ui, agora já já estou chegando aqui para assistir o show do Roberto aqui no Cruzeiro em Alto Mar. Vem que vem, vem comigo! Olá, Roberto, tudo bem? Meu nome é Cida Moraes e eu faço parte do programa Gente Carioca e eu vou fazer duas perguntas bem rápidas para você. Uma, porque eu estou muito curiosa, os homens vestem azul e as mulheres vestem rosa. E hoje o Roberto está de rosa. Eu acho que a pergunta foi de todo mundo que já era na plateia, né? Todo mundo. Eu adorei essa camisa. Porque eu estou vestido rosa, porque eu estou querendo fugir um pouco do azul, que virou um toque realmente. E estou vestido rosa porque eu me garanto realmente que eu morro. Eu sei que você já assistiu o filme aqui do Erasmo, né? Eu gostaria de saber se você gostou do ator que representou você. E gostei. Gabriel mandou muito bem, muito bem mesmo. O Shai também mandou muito bem, representando o Erasmo. E eu gostei do filme, o filme me emocionou muito. Então ainda terminadas as cenas, a cena do amigo me fez chorar. Eu estava do lado do Erasmo e ele chorei pra caramba. Só de falar, me perguntar, chorar. De novo. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos. Obrigado.